Ver, perguntar e dizer as horas é um hábito comum do nosso cotidiano. Fazemos isso para marcar compromissos ou organizar o dia de estudos, por exemplo. Por isso, é importante saber como falar sobre as horas em inglês. Então acompanhe o vídeo que preparamos sobre o assunto e aprimore seu conhecimento do idioma. A primeira dica é saber essas três palavrinhas básicas. Hour, Minute, Second. E claro, também conhecer o vocabulário relacionado de números em inglês. Ao contrário do português, não usamos os números do 1 ao 24, mas apenas do 1 ao 12. Para falar sobre as horas da madrugada e da manhã, entre meia-noite e meio-dia, a sigla AM é usada. Já para a tarde e a noite, entre meio-dia e meia-noite, usamos PM. Além disso, podemos usar half para nos referirmos a 30 minutos e a quarter para 15 minutos. Como falar as horas em inglês? Para falar de horas cheias, ou seja, horas exatas, usamos o termo o'clock. Veja, it's nine o'clock. It's two o'clock. Ou então, se quisermos especificar um momento do dia, podemos usar somente AM ou PM. Olha só. The meeting is at 7 AM. I study English at 9 PM. Há duas maneiras de se dizer os horários com minutos em inglês. Você pode apenas dizer os números que representam as horas e os minutos na sequência, como... It's three twenty. It's nine ten. It's six thirty five. Ou usar expressões como past e to para falar dos minutos. Na primeira hora, usamos past para nos referirmos aos minutos que já se passaram. Veja os exemplos. Já quando vamos dizer que faltam tantos minutos para determinada hora, usamos to. It's twenty to four. It's a quarter to seven. It's ten to nine. Nesses casos, AM e PM também podem ser usados. Veja. I take a shower at 6.30 PM. My appointment is at ten to eight AM. Existem também algumas expressões que podem aparecer ao nos referirmos a horários específicos, como... Midday. At noon. Midnight. At midnight. E como perguntar as horas? As formas de se fazer isso são... Depois desse vídeo, ficou fácil falar sobre as horas em inglês, não é mesmo? Pratique o idioma e continue acompanhando o nosso canal para ver mais dicas. Até mais! Tchau. Tchau.